Nesse vídeo vou te dar algumas dicas de como fazer para destravar o empréstimo pessoal na sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like e se inscreve em nosso canal para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. E agora sem enrolação, vem comigo aprender como conseguir altos empréstimos através dessas dicas. Desbloquear altos empréstimos no banco é uma jornada que exige preparação, estratégia e confiança. O primeiro passo é construir uma confiança financeira sólida, mantendo o histórico de crédito impecável e demonstrando responsabilidade no gerenciamento de suas finanças. Isso inclui pagar suas contas pontualmente, evitar dívidas excessivas e manter saldos baixos em cartões de crédito. Além disso, é fundamental apresentar um plano de negócios sólido e convincente se você estiver buscando financiamento para o empreendimento. Isso demonstra ao banco que você tem uma visão clara e viável para o uso dos fundos e um plano realista para garantir o retorno do empréstimo. Em segundo lugar, construa relacionamentos sólidos com seu banco. Agende reuniões regulares com seu gerente de relacionamento para discutir suas metas financeiras e demonstrar seu compromisso em alcançá-las. Mostre-se confiante e bem informado sobre as opções de empréstimos disponíveis e como elas se alinham em seus objetivos. Ao cultivar essas redes pessoais, você pode aumentar suas chances de obter empréstimos solicitados e montantes mais altos, pois o banco terá mais confiança em seu compromisso e capacidade de reembolso. E por último, prepare-se para negociar. Demostre ao banco que você fez sua lição de casa, comparando ofertas de diferentes instituições financeiras e mostrando que você está disposto a procurar a melhor opção para as suas necessidades. Seja firme em suas negociações, mas também flexível e aberto às sugestões do banco. Mostre-se comprometido em trabalhar em parceria para encontrar uma solução que beneficie ambas as partes. Com preparação, relacionamentos sólidos e habilidades de negociação, você estará no caminho certo para desbloquear altos empréstimos no banco e alcançar seus objetivos financeiros. Se você gostou, então já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perderem os próximos vídeos referentes a cartões, empréstimos e contas digitais. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho